Música Bola rolando! Começam as emoções da segunda etapa de até agora. Copa zero, a esportiva também zero. Categoria mirim. Esta, que é uma categoria em que os jogadores já utilizam toda a extensão do campo, né? Já são cobrados ali, já vimos no primeiro tempo, por exemplo, algumas cobranças erradas de lateral, né? A reversão tem impedimento também. A arbitragem é do Douglas, e o assistente um é o Denis, e o assistente dois é o Rubinho. A Copa, portanto, vai empatando com a esportiva por zero a zero na primeira partida. A Copa venceu por dois a um, por isso joga por esse resultado, né? Joga pelo embate. A esportiva precisa de um golzinho para levar o jogo para a prorrogação, e aí sim, se for para a prorrogação, aí a equipe da esportiva, por ter feito a melhor campanha na fase anterior, joga pelo empate. Venta bastante aqui no Campo Pompilho, no Clube Atlético Aramaçã, são as emoções do Campeonato Dente de Leite, edição 2012, que você confere com exclusividade aqui na TV Aramaçã. Recebe atendimento ali o jogador da equipe da Copa, continua caído. Um atendimento sempre muito ágil, né? Um atendimento sempre muito rápido. Aliás, o Clube Atlético Aramaçã disponibilizando uma estrutura fantástica para estes meninos. Não só para os meninos, mas como para o trabalho da nossa reportagem aqui também. E você pode acompanhar aí no conforto do seu lar, onde quer que você esteja, no seu trabalho, enfim. Aos meninos que estão acompanhando também o jogo com comodidade, com tranquilidade. Mas esta partida, pela categoria Mirim, a Copa tenta chegar no ataque. Atendimento já foi realizado, Giovani briga por ela. E agora vem a equipe da Copa, chegando ali. Vamos ganhar uma! E recebe uma bronca, uma bronca do tamanho do mundo. Júlio, vamos ganhar uma! Deus ali, o técnico Alexandre, o técnico da Copa. O Júlio que estava na corrida, tentando chegar à frente, tentando chegar cara a cara com o goleiro Edu. Vai com o gato, vai com a cabeça, vai com a agulha! Aí caiu! Vamos, Nator, vamos, Nator! Cabeça, na cor! Escanteio! Vamos ver para onde vai essa bola, ela chega na área. Cabeça, hein! É, não tem outra opção, né? Não existe a aproximação de nenhum atleta da equipe da Copa. O Rubinho, o assistente número 2, lá do outro lado, né? Chama a atenção da arbitragem. Por algum motivo. Vamos ver qual vai ser a posição do Douglas, o árbitro. Ele vai ali, conversar com o atleta da equipe da Esportiva, né? E agora sim, autorizada a cobrança. Bola na área, vamos ver quem chega. Afasta a zaga da Esportiva, Júlio. Jogou essa bola na área, mais uma vez o setor defensivo bem postado. Joga essa bola para frente, tenta a ligação direta. Giovani, chega! Cara a cara com o goleiro! Pode pintar o primeiro! Uma defesa tranquila, uma defesa... Fácil até, do Edu. Que tranquilidade, hein? Vamos, Lucas! Felipe, né? O Felipe de Miranda, o goleirão... da equipe da Copa. A você que nos acompanha, a você que acompanha a TV Aramaçã, um grande abraço. Fique muito à vontade aí. Para contribuir com o seu comentário também em relação a esta partida que você vê com exclusividade. Assiste com exclusividade aqui na TV Aramaçã. Vem a Copa. Camiso manual, a bola ainda é do time azul. Giovani chegava por ali, não conseguiu a recuperação. Mais uma lateral na dividida. Com camisa número 22 da equipe da Esportiva, o Cauã. A Copa vai conseguindo segurar o resultado. A Copa vai conseguindo seguir em frente neste campeonato dentro de leite. A bola acabou batendo na mão do Guilherme, né? O Douglas deixou correr. Situação é boa. A Copa chega, mas estava marcado o impedimento. Eu fiquei com dúvida. Eu fiquei com dúvida neste lance aí. De qualquer maneira, o Rubinho levantou a bandeira. E o árbitro prontamente, o Douglas, paralisou a partir da marcação do impedimento. Já temos o impedimento nesta categoria mirim. Mas eu confesso que eu fiquei com a dúvida se o Natan estava em posição irregular. Chega a Esportiva com o Giovani e sai o cara a cara com o goleirão da equipe da Copa, o Felipe. E o jogo começa a ficar mais truncado, mais difícil. Não é para menos, né? Começa a ganhar aquele ar dramático. Porque a equipe da Esportiva precisa do gol a qualquer custo. Para levar a partida para a prorrogação. Caio vai para a cobrança, colocou essa bola na área. Ela entrou! Gol! Caiu, camisa 25, abre o placar para a equipe da Esportiva. Um chute a pé despretencioso. A bola quicou na frente do goleirão Felipe. E acabou vendendo o camisa número 1. 1 a 0 a Esportiva, hein? A Esportiva com esse resultado leva a partida para a prorrogação. Venta bastante, venta bastante aqui no campo pompilho. Estamos ainda no período da manhã. Para você que nos acompanha de manhã, de tarde e de noite. Gravamos a partida aqui no período da manhã. E provavelmente na parte da tarde vem chuva, hein? Provavelmente. Giovani com a bola. Esportiva vence, hein? A Esportiva vai vencendo a partida. Por 1 a 0, resultado importante. Resultado que determina a prorrogação. Na prorrogação, dois tempos de 5 minutos. Categoria Mirim, campeonato Dente de Leite. Você se acompanha com exclusividade aqui na TV Aramaçã. A Copi chega, a zaga afasta. A equipe da Esportiva já se fechou, né? Não sei se é a pedido da técnica Claudete. Mas de qualquer maneira se fechou. Lá vem o Henrique, o chute! Levando muito perigo! Um chute perigosíssimo. A bola mais uma vez levou muito perigo ao gol do Felipe. Um chute cruzado. Tiro de meta para o time da Copi. A Copi, que se conseguir o empate, consegue a classificação também. Automaticamente. Isso pelo resultado da primeira partida. Venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Léo. Não conseguiu. Afastou por ali o Gil. Sempre na cobrança dos arremessos manuais, a Thaís. Gil, mais uma vez. Usando ali um óculos, o Gil, né? Faz exemplo de alguns jogadores do basquete norte-americano. Lá vem a Copi, tenta sair jogando com o Natan. Bem na marcação, muito bem na marcação, Lucas. A Copi agora precisa do resultado. Precisa buscar o empate para então conseguir a classificação na próxima fase. Giovani coloca essa bola na frente. Acabou não dando certo, né? De qualquer maneira, ganhou o escanteio. Acabou não dando certo do passe chegar. Ali no Viana. Escanteio. Bola na área. Quase, quase o gol olímpico. Por muito pouco. Chegou o goleiro bem, bem demais. O Felipe na defesa. Depois a zaga acabou afastando. Mas quase, 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 quase um golaço. TV Aramaçã. Vem a Copi. Giovani, matou no peito. Abriu um pouquinho mais o braço. Já pediu desculpas ali. Olha a chegada. Gol! O segundo da Esportiva. O segundo da Esportiva. Conseguiu. Depois de uma jogada aqui no meio campo. A bola sobrou lá na frente. E o Giovani Viana fez o segundo gol da Esportiva. A Esportiva vence e leva a partida para a prorrogação, hein? Queremos prorrogação. Queremos prorrogação. Giovani. Eu falava do lance. Olha o Giovani aí chegando. Bem, o chute. Estava desequilibrado na bola, acabou batendo para fora. Eu falava justamente do Giovani que se envolveu ali. E sem querer, né? Na hora que ele foi matar a bola no peito. Acabou abrindo um pouquinho mais o braço e acertou o Júlio. Pediu desculpas ali. E no decorrer do lance, a equipe da Esportiva acabou fazendo o segundo gol. Vamos jogar, vamos jogar, diz aí. O técnico Alexandre e o técnico da CUP. Escanteio. Claudete está por ali também. É a técnica da equipe da Esportiva, posicionando seus atletas. Indica ali qual que é a posição que ela gostaria. A cobrança do escanteio. Defesaça, hein? Defesaça do Edu. Foi muito bem na bola, hein? Dois lances. No primeiro e no segundo, aquela defesa típica de futsal, né? Saindo ali com as pernas abertas conseguindo a defesa. Vem chegando. A CUP que marca. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Natan! Camisa! Número 26! Belo gol insistindo no lance, né? O Natan, um dos destaques desta equipe de azul, um dos destaques dessa equipe da CUP. Conseguiu a sobra e não desperdiçou. Mandou para o fundo da rede. Natan! A esportiva tem dois. E a CUP diminui, hein? A CUP tem um. Léo. Tentou essa bola para a direita ali. Passou, Júlio! Passou! Vai em cima! Vai em cima! Vai em cima! Giovani. Tira, tira, tira! Faz o toque, joga com o Léo. Ele tenta a frente e acaba não conseguindo. Caio, camisa 25, autor do primeiro gol da equipe da esportiva, fez o lance. Olha o chute. O toque. É o Bruno. O Bruno fez. O toque matou muito bem ali. Tentou fazer a ligação com o ataque e acabou não dando certo. De qualquer maneira, foi bem no lance o Bruno. A CUP tem chance, hein? A CUP ainda tem chance. Pouco tempo, é verdade. Mas ainda tem chance de empatar a partida e conseguir a classificação sem a prorrogação. Thaís, não quer saber de brincadeira. Afasta a bola. Lá vem a CUP. Esse é o camisa número 37. Matheus. Aí a participação do Matheus também nessa partida importante. Categoria Mirim. Time da CUP enfrentando a equipe da esportiva. Aí descobre o remexo lateral. Júlio tenta a jogada por ali. Pedro acaba afastando. São as emoções do campeonato Dente de Leite aqui do Clube Atlético Aramaçã. Emoções que você acompanha aqui pela TV Aramaçã com exclusividade aqui na TV Aramaçã. Chega a CUP com vontade, com determinação. Natan foi o autor do primeiro gol da equipe da CUP. Por enquanto, 2 a 1. Júlio vai para a cobrança, não. Quem está chegando por ali é o Matheus. Matheus Souza. O Matheusinho. O Júlio mesmo. O Júlio ficou. Fez a cobrança. Jogou essa bola na área. Reafastou provisoriamente a zaga da CUP. O Júlio está chegando por ali ainda. E ganha a posse de bola. Vai pintar essa bola na área. Com toda a força. Jogou ali aonde pôde. Bate e rebate. E agora apenas tiro de método. Vai com uma certa tranquilidade para a cobrança. Sabe que tem o resultado em mãos. Resultado que leva o jogo para a prorrogação. Chute para frente. Chegou no meio campo. Bate e rebate. O Brunão estava por ali. Antes dele. A zaga. Fez. Atirada. O jogo ganha emoção nesses minutos finais. De jogo. Bate e rebate. A bola sobra. Arremesso manual para o time da Esportiva. Agora é a CUP que tem a oportunidade. Lançamento ali com o Júlio. Giovanni chegou para ajudar na marcação. Acabou não dando certo. Olha a CUP. Pode pintar o gol. É o que acontece. E... GOOOOOOOL! Bate. Matheus Previato. A bola acabou enganando o goleiro Edu. E o Matheus Previato com toda a vontade. Com toda a força mandou essa bola para a rede. Tudo igual no placar. Tudo igual o Iacop. Com este resultado fica com a classificação. Mas vem Giovanni. Vem a Esportiva. Caiu por ali. O Douglas acabou não dando a falta. Vem Natan. Olha o contra-ataque. Natan faz boa jogada. Tenta a ligação com o ataque. Tinha um Júlio passando por ali. Dois a dois, hein? Tudo igual no placar. E o Alexandre que já falava para a sua equipe ter uma certa calma. Uma certa tranquilidade. Que tinha a prorrogação pela frente. Até invadiu o campo no momento do gol. Matheus. Vai brigar pela bola. Matheus fez o chute. Escanteio, né? Eu tive a impressão que essa bola acabou batendo na Edu. De qualquer maneira, tiro de meta. Chega para a cobrança o Cauã. Vai bater forte. Vai colocar essa bola onde for possível. O mais para frente possível. Giovanni tem pressa. Giovanni. A Claudete cobre essa pressa. Técnica da equipe da Esportiva. Lá vem a Coppe. Faz a ligação com o mate ao todo. Segundo gol. Gol de empate. O gol que oferece a Coppe a classificação na próxima fase. Taís. E fim de jogo. Consegue a classificação na próxima fase. A Coppe num jogo emocionante. No finalzinho da partida, a Coppe empata. Faz dois a dois. E segue adiante na categoria mirim deste campeonato dente de leite. Vamos ao gramado. Vamos lançar com o Matheus aqui. Cara, você fez um gol importante, hein? Um gol que definiu a classificação para a sua equipe. É, né? Fala um pouquinho de como é que foi o gol. O Mink foi lá. Ele espirrou. O goleiro tentou socar e deu a chance. Pensando na próxima fase aí. Qual que é a expectativa? O que você pensa? Tentar ganhar. Do próximo. De quem vier pela frente. É. Tá bom. Boa sorte. Valeu. Valeu. Tá aí, portanto, a palavra. Destaque dessa equipe da Coppe. Que, como eu disse, está classificada a próxima fase do campeonato dente de leite. Categoria mirim. A esportiva venceu por 2 a 0. E levou o empate nos minutos finais de partida. Por enquanto é só. Você continua conosco. Em outra oportunidade, voltamos com outra partida. Direto aqui do Campo Pompilho. TV Aramaçã. Até mais.